O salão da ASSIG ficou pequeno para tantas mulheres que acordaram cedo e participaram do encontro. O café da manhã foi uma maneira que a associação encontrou para homenagear as mulheres. É a mulher mãe que já preparou café, que já preparou a vida de uma família, mas está aqui presente com a gente. Mais de 80 mulheres tomaram café todas juntas e ainda participaram do sorteio de vários presentes. Presente para as mulheres é mais um motivo que eu agradeço muito aos parceiros, nossos associados e tiveram parceiros atuantes que trouxeram presente para todas. As mulheres que começaram seu dia recebendo homenagens se sentiram especiais. Eu achei maravilhoso o café da manhã hoje, foi muito gostoso e está com todo mundo aqui presente, esse pessoal todo do comércio. Eu acho assim que a mulher é muito importante, ela conquistou o seu espaço, ela merece, ela é trabalhadora, ela luta. Então tudo que ela consegue é com muito amor devido ao esforço dela. O médico ginecologista, o doutor Daniel Eluani, foi convidado para apresentar uma palestra para as mulheres. Mostrar o que está de novo na parte da mulher, as cirurgias novas, as cirurgias que reconstituem a par de mulher, as cirurgias plásticas na mulher. Enfim, nós vamos fazer uma palestra e voltar somente para a mulher. É um assunto que interessa a todas e que ele recebeu o nosso convite de uma maneira tão carinhosa, que então tudo isso vai dando razão para que a gente possa buscar mais, saber que tem jeito, porque a gente tem parceiros. É a razão de tudo isso. E hoje, por ser esse dia e acoplada a essa palestra, eu achei que foi uma oportunidade ímpar na vida nossa como mulheres guaxupianas. A mulher hoje tem papel em tudo, a mulher hoje tem papel na saúde da família, na parte educacional da família. A mulher hoje, cada dia mais, ela está adquirindo mais valor, está tendo mais trabalho, está se dedicando mais à família e mais a tudo.